É Master Gold no toque Veresse não fica choque Veresse não fica choque Tudo que lança explode Verte o boto, a virinha verba Queres poderes na cabeça Você vai chover Nojualê, nojualê, nojualê Nojualê, nojualê Nojualê, nojualê Então vai tomar Vem, vem, toma Estou a ver a ver da sua Quero pôs, um danca Você vai sentar Eu vou te pegar, vem ali Vai pegar Vou atrás de dois E botar você pra sentar Eu vou te pegar, vem ali Vai pegar Vou atrás de dois E botar você pra sentar Eu vou te pegar, vem ali Vai pegar o atradito e botar você pra sentar O Levin pra sua visão vai te levar pro QG PR pra sua visão vai te levar pro QG Vai botar ela pra sentar, vai fazer ela gemer Vai botar ela pra sentar, vai fazer ela gemer De quadro, ela quer socada De frente, ela quer socada Só catucadão com força na tchaca dessa cavala De quadro, ela quer socada De frente, ela quer socada Só catucadão com força na tchaca dessa cavala Vé, vé, tu boto, vai ver a velha Só que depois eu não acabe você vai sentar Eu vou te pegar, vem ali, vai ver Vou atradito e botar você pra sentar Eu vou te pegar, vem ali, vai ver Vou atradito e botar você pra sentar O Levin pra sua visão vai te levar pro QG PR pra sua visão vai te levar pro QG Vai botar ela pra sentar, vai fazer ela gemer Vai botar ela pra sentar, vai fazer ela gemer De quadro, ela quer socada De frente, ela quer socada Só catucadão com força na tchaca dessa cavala De quadro, ela quer socada De frente, ela quer socada Só catucadão com força na tchaca dessa cavala